Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. No meio dos serviços de streaming sempre tem aqueles filmes bem pouco conhecidos ou desconhecidos porque são antigos ou são feitos para TV e ficam perdidos no meio daqueles top 10, os 10 mais assistidos, os grandes lançamentos, os filmes modernos com os atores da moda, filmes de super-heróis e tal. E quem segue o meu canal sabe que eu tendo a ver mais esse tipo de filme do que comentar filmes famosos da moda. Meu estilo, não só o estilo do canal, mas sempre foi o meu estilo. Aí lá no catálogo da HBO Max eu encontrei um chamado A Vítima Suspeita, que é um filme feito para TV em 1995. Então aí é claro, a gente tem que levar em consideração que filmes para TV, especialmente nos anos 90, eles tinham um orçamento muito mais baixo, possibilidades de efeitos especiais e repetição de cenas muito menores do que cinema, o elenco geralmente não era classe A como no cinema, mas foi gostoso ouvir a trilha sonora daquela época com muito saxofone, a hora parecia Kennedy, um cara que fez muito sucesso na época. Foi legal ver uma mulher usando um orelhão, né? A gente colocava, aqui no Brasil eram fichas, nos Estados Unidos a gente colocava moedas. Então foi bacana. E é uma história legalzinha, não sei se é do canal Lifetime, mas é tipo, é tipo de filme de TV, tá? E isso me traz, não digo descontar essa história, que eu já prometi umas duas, três vezes e nunca faço, porque tem medo do vídeo ficar muito longo. Por que que esses filmes de TV, assim, tipo Hallmark, me trazem memórias de invernos passados nos Estados Unidos com amigos que já não estão mais aqui. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. O filme, na verdade, acaba sendo um mix, sabe? Porque existe um tipo de filme nos Estados Unidos, que acho que até hoje existe, que são filmes para TV que tratam de alguma doença, tá? São os filmes da semana, né? A doença da semana. No caso aí, em 95, déficit de transtorno de atenção, TDAH, né? Parece que chama. Antigamente a gente falava hiperativo, até nos filmes, no filme eles falam isso aí. Mistura isso com uma história de detetive e uma história de superação e uma história de uma pessoa maluca que me manteve a atenção, né? Guardadas as proporções de um filme para TV. Então, é uma moça que vive em Connecticut, que é lá no norte dos Estados Unidos, e ela tem um bebezinho. E essa moça é que tem o déficit de atenção. Só que ela achou o príncipe encantado dela. Ela trabalhava num shopping, num mall. Eu ainda peguei época de ir nos Estados Unidos em que as pessoas iam ao shopping o tempo todo, né? Hoje em dia é bem diferente, é outro mundo. Ela encontrou o príncipe da vida dela num mall, num shopping center, ele trabalhava lá. Então, eles casaram, só que ele viajava muito. E ela teve um nenê e ninguém nunca acreditou nela, porque ela tinha déficit de atenção. Então, as pessoas duvidavam da capacidade mental dela, né? Ela esquecia coisas e tal. E um dia o bebê desaparece, tá? Em inglês o filme chama Sleep Baby Sleep. Durma, bebê, durma. E a polícia vem, né? Ela chama a polícia. E todo mundo começa a suspeitar que ela fez alguma coisa com o bebê. Exceto a mãe, embora a mãe tenha sido superprotetora e tal. E essa menina, então, embarca numa jornada. Ela tem um detetive que fica amigo dela. Filme cheio de clichês. Mas ela embarca numa jornada de superação pra encontrar o filho, tá? Claro que a gente sabe como vai terminar. A resolução quase que é fácil demais, da maneira como ela encontra. Mas, assim, ele é um filme de coração, assim. É bacana de ver, distrai. Pra quem quer dar uma relembrada nos anos 90. Mesmo pros jovens, acho que pode. É um drama. É um drama para a TV da época, tá? Muito bem feitinho. Tem uns momentos que se dá uma revirada nos olhos. Mas tem uns momentos que ela usa uma esperteza. Que ela descobre que ela consegue fazer sozinha a coisa. Presta atenção numa faca. É bem divertido. Claro, tem aqueles momentos assim, né? Tem uns flashbacks que contam a história de amor. E voltam os pedaços em preto e branco. Aí a gente vê, na hora que o bebê é raptado, colocado dentro de uma mala de cores. Você fala, ó, meu Deus. Mas tudo bem. É um filme bem legal esse Vítima Suspeita. Eu acho que vai agradar bastante a públicos mais maduros. E a públicos jovens. Como era um filme de TV antes da era de ouro da TV. Embora, hoje em dia, a TV ainda produza muita coisa porcaria, tá? Só que, hoje em dia, a imagem em 10D, não sei das quantas, etc. Mas ainda se produzem filmes, entre aspas, simples assim. Uma sessão da tarde de drama. Bacana. Me manteve preso. Eu não parei nenhuma vez no filme. Tanto pelo aspecto de nostalgia, mas também pelo aspecto de que a história estava me interessando, tá? Guardadas as proporções de que é um filme para a TV. Então, eu não estou falando que é uma obra-prima, não. Tchau.